É, docela! Que é, mamãe? Eu tô com um frio danado, docela. E vou ter que tomar um banho pra eu ir pra Tom e Martins. Amorna uma alguinha aí, bota ali no pote, que eu tomar banho de chuveiro. Mas tá bom. É que eu não aguento tomar banho nessa água, filho. Mas você tá com frio? Tô morrendo de frio e vou ter que tomar banho. Você amorna a água aí no fogo, viu? Eu vou amornar agora, tá bom? Tá bom que eu vou chamar seu Tom, hein? Que ele também vai tomar banho. Tá bom, tá bom. Tá frevindo. Pronto. Ai, Santan, o meu chuveiro. Seu Mané, é bom mesmo esse chuveiro. Bom de tomar banho. É. Ai, seu Mané, eu vou tomar banho primeiro. Não, Seu Tei, primeiro é eu. Deixa eu tomar primeiro, véi. Não, não. Primeiro é o dono. Cê quer ser muito merecido. Mas eu não sei ter... Oh! Seu Tei. Vem me ver. Destampa aí o chuveiro, Santan. Eu destampa? Diz pra você, né? É, roda aí. Vem, era pra você deixar eu tomar banho primeiro. Ah, pois lá vai, viu? Vai, vai, vai. É duas vezes, né? Duas vezes, vá. Boa tarde. Opa, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Quem é você? Eu sou Ivonelli. Ivonelli? Cê perguntou o que a eu? Eu perguntei seu casado, seu filho. Casado? Eu sou, eu sou casado. Eu casado nos três. Nos três. No cartório do João Dias. Na polícia da Alexandre. E também no padre de patô. Por que cê pergunta se eu sou casado? Eu perguntei porque o seu, assim... Seu tá querendo uma coroa não. Outra mulher mais ou menos, mais invocada. Uma mulher? É rica, tem carro. Rica, com carro? Rica, com carro? Ah, cê vai ser uma mulher rica, com carro bom. E casa em rua? Eu, cê mané, eu deixo a vela na hora. Dona do céu! O que faz? Dona do céu! Vai lá fora, dona do céu! Que tem uma mulher conversando, mas seu mané. Tinha confiança. Uma mulher, eu não sei mulher não. Tá conversando, mas seu mané. E se você não for lá, você vai perder aquele velho. Aí vai fatirar você, e você vai perder aquele menino hoje. Fala agora, seu Tonho! E quem é essa mulher rica? Onde ela mora essa mulher que quer casar com eu? Tá bem perto do senhor, ela. Ei, ei! Vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem! Vou esperar aqui. Epa, tudo bom, seu Tonho? Aqui não tem nada bom não, aqui não. Seu Tonho, você tem quantos anos? 62, velho! Tem quantos anos decapado? Nenhum! Nenhum! Nenhum ano decapado! Nenhum minuto! Se quer! Seu Tonho, eu não acredito em toda conversa não. Olha, na situação que você tá aí, a cara, a boca funda, a baiba banca, mago, só caveira, não tá capado. Não tem perigo não, seu Tonho. Você tem mais de 10 anos decapado. Tá conversando besteira, velho! Então por que eu sou mago, a cara tá escavacada? Porque é desse jeito, é obrigado tá capado? A capação é embaixo, velho! Não é em cima não, velho! Ai que vai saber se ele pra lá! Eu não tô vendo nada! Dez de manhã que tá assim! Um doidor de beijo! Abaixa! Inventa coisa, eu ouvi minha viagem! Não é por que ele tava dormindo em boca aberta? Porque ele tá com sede, bora buscar água pra ele beber? Eita menina! Cai me matar! Eu não posso mais não, velho! Você pode, velho! Eu não tô velho! Você quer matar esse velho? Você vai matar o homem do velho! Eu não posso! Eu tô nem... Não espera nem pras doidas, senhor! Que fogo daí! Eu não tô vendo o teu velho! Volto velho! Agora tá botou! Tá bom! Tá bom! Tá bom! E eu pensando em outra coisa, senão? Alguém pensa coisa que nem existe! Senhor Antônio, ainda bem que eu vi o senhor, senhor Antônio. Eu tava doido pra ver o senhor hoje. Pra que? Vai me dar alguma coisa? Não, senhor Antônio. Que eu queria pedir um dinheiro em presta do senhor. Quanto? Cento e cinquenta, senhor Antônio. Ah, pois eu vou emprestar. Mas só eu que tenho bosto. Parece que tá contado aí. Senhor Antônio, amanhã bem cedinho eu venho pagar o senhor, viu? Ah, contado os cento e cinquenta aí. Amanhã eu vou pagar, não, senhor Antônio? Tá bom! E eu espero! Senhor Antônio! Oi? Vem aqui fora, senhor Antônio! Tá bom! Senhor Antônio! Senhor Antônio, eu vim pagar o dinheiro que eu pedi o senhor ontem emprestado, senhor Antônio. Foi o que você falou ontem e disse que vinha pagar hoje mesmo? Foi, senhor Antônio. Tá aqui os sete e cinquenta. Eu não quero juros, não. Ah, só vai que você dá o total mesmo. Isso aí pode ficar pra você. comer um de onde pra cá. Não, senhor Antônio. Não é juros, não. É o capital. Aqui os sete e cinquenta que eu pedi o senhor ontem. Não! Você falou que foi sete e cinquenta. Não foi sete e cinquenta, não. Não, senhor Antônio. O senhor me entregou sete e cinquenta porque quis. Mas eu só prezava de sete e cinquenta, senhor Antônio. Não foi sete e cinquenta que eu emprestei. Eu não quero isso, pico, não. Você vai roubar mesmo, vai? Seu Antônio, eu só pedi sete e cinquenta. Tá aqui. Você me disse sete e cinquenta? O senhor entendeu sete e cinquenta. Mas eu falei sete e cinquenta. Pegue logo, senhor Antônio. Pegue logo. É, senhor Antônio. E aí? Tudo bom? Tá tudo bom? Senhor Antônio, nós queríamos fazer uma pergunta para o senhor, senhor Antônio. Que não foi muito difícil. Se eu souber responder, eu respondo na hora. Senhor Antônio, quando o senhor casou, senhor Antônio, Me diga aí, como foi a primeira noite que o senhor foi dormir? Quando eu me lembro, eu só fato morrer de achar graça. Parece que foi muito boa, viu, Jacare? A primeira noite do meu casamento, quando eu fui dormir, ali foi ribulito pesado, menino. Foi luta pesada. Ali foi um rojão pesado que eu não me esqueço nunca. Fui dormir de seis da noite. Me acordei no outro dia de nove da manhã e ainda estava com sono. Senhor Antônio, você só fez dormir? E era para fazer o quê? Eu vou perder a noite de sono? O senhor não ia pensar, senhor Antônio, que tinha acontecido outras coisas, senhor Antônio? Não, rapaz, não aconteceu nada não. Foi tudo bem. Ninguém brigou, não. Foi tudo bem. Do mesmo jeito que eu fui dormir, eu acordei. Senhor Antônio, mas você dormia na mesma cama? Foi na mesma cama. Mas foi rojão pesado. Um sono de lascar. Me acordei tonto. Acredito, Antônio. É só isso, senhor Antônio. É só isso, senhor Antônio. É punida, é punida. Do céu, minha velha. Do céu, vamos se deitar agora ao meio-dia, Você vê velho fogoso? Vamos... Mas nem pra ver a cama, velho. Caralho do céu, vamos pra você ver um velho disposto. Eu nunca tive que nem tô rojo, meu Deus. Vamos inaugurar aquela cama, velho. Vamos ajeitar o reboco desse quarto, velho, com os pinhaços. Vamos ver, minha velha. Vamos quebrar essa cama, velho, agora. Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Eita, seu Antônio! Vá lá, seu Antônio! Vá lá, seu Antônio! Eita, seu Antônio, o carro... O carro... O carro foi sério, Alô! Ô, seu Antônio! Você sabe o que foi que ele comeu? Seu Antônio, ontem ele comeu só batata! Ali disse? Eita, é por isso? Ainda tinha cheio do animado! Fumar, seu Antônio! Vixe! Seu Zenilda dizendo que eu vou perder Eu com o horror de voto dele Ei papai, tá animado com a política? Demais, demais filozinha Olha o horror de voto minha filozinha Vixe, quer voto, viu? Eu tenho, olha Tudo do outro lado que virou pra eu hoje Foi gente, viu? Sai eleito papai, sai eleito Eu não perco essa política nunca, meu filho Sem mané, sem mané Nunca, nunca entrou numa casa pra perder Nunca pegou uma casa pra perder Papai é bom de lá, verdade É voto de homem, de menino, de mulher Aderiram tudo, minha filha Pula tudo papai Pula tudo Serraria em peso A Serraria em peso pulou pro lado Pulou, eu vou votar porque eu quero Mas não precisa nem do meu voto mais Se brincar, dá o prefeito vem pro lado do senhor E se vier, é votão Se o prefeito vier votar comigo, é votão Pateada Não tem pateada hoje não A lambada Passeada do prefeito vem pro papai Eu vou votar aí Eu vou votar aí Mas vocês não vão não Eu vou Eu vou Eu vou Não pode a minha esteifia ir pra uma passeada do meu adversário Papai nós estávamos pela farra Não vai nenhuma Vá todas as três Padrão de cabana Não vai Nós vamos Não vai nenhuma Papai vai Mas agora é de lascar mesmo Três filhos que eu tenho Vai participar de passeata Daquele derrotado Não vai nenhuma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, meu irmão. A carreata do prefeito, ó, meu irmão. Eita, tem muita gente, ó. Como é que eu vou passar ali agora, meu irmão? Vou ter que passar, eu não tenho medo mesmo, eu vou passar lá, não vou passar. Eu vou passar lá, meu irmão. Não tem muita gente, porra, não tem muita gente. O que eu vou passar ali agora? 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 Seu mané, passei numa carreta ali, seu mané, do tamanho do mundo ali, seu mané. A carreta do prefeito, é muita gente, muita bandeira, é uma animação, seu mané. Doutor, rapaz, você deixa de ser mole, rapaz. Você não é homem, não? Essa baiba não é de homem, não? Com tudo você se assombra, aquele povo é meu, doutor. Será, seu mané? Será que é mesmo, seu mané? É muita gente, ó. Meu filho, aquele povo ali, mais da metade, volta com seu mané debaixo do pano. Tomara que volte, seu mané, porque é muita gente lá, seu mané. Você tem que ver lá, carreta o tamanho, seu mané. Não, eu vou ver mesmo. Vem aonde? Vem ali embaixo, vamos lá, olhe lá. Bora, vamos lá, vamos lá. Vem aonde? Mané, calma, o que mané vem ali, ó. Tá, mané, é muita gente, mané. Eu tomo desse prefeito corrupto, repou-te corrado. Mundiça! Mundiça sem vergonha! Calma que não chama! Raco Veccovado! Raco Veccovado passou a bandeira na minha cara! Até fez vergonha da veia coruca pra minha paciata! Eu mato essa mundiça! Bandi Mundiça! Doutor, pra eu ganhar essa política sabe o que é que vai precisar? O que? Vai precisar de muita mentira, fofoca e muita promessa! Tem que agarrar na promessa, agarrar na mentira! Trinta promessa por minuto doutor! E muito dinheiro Simone, dinheiro! Dinheiro! Eita que tá ficando bom menino! Vamos chegar meu povo! Vamos chegar! Eita que do lado de cá tá bom demais! Vai faltar chão! Para o meu prefeito! 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 Agora com muita satisfação, eu vou chamar aqui pro palanco o nosso prefeito Chico de Deslizando meu povo! Chegou o nosso prefeito! Vai faltar chão! Vai faltar chão meu povo! Agora meu povo com muita satisfação o nosso prefeito vai falar! Boa noite, povo de Serraria É com muita satisfação estar ao lado desse povo Porque é um candidato que veio aí esses dias, essa noite mentir para vocês Um tal do saco murcho Dizendo que ia encanar a linha para o povo de Serraria Meu povo, como é que encana a linha? Se fosse água, tudo bem Mas linha não encana O povo de Serraria, sabe o que é que ele quer? Ele quer ser eleito, que não vai para pegar o dinheiro público, o dinheiro de vocês E levar para Pernambuco para gastar lá no chão do altar Quer também pegar o dinheiro do município e levar para o Ceará Ele também diz que o povo de Serraria É mistura Calma, calma Mas o delegado não vai sair não porque é um delegado competente Ele vem para ficar e vai ficar aqui na Serraria Esse seu moleque quer saber bem quem é ele Fala a bodega do seu serra e pergunte quantas contas ele pagou a ele Ele compra e não paga Esse saco murcho fica mentindo para o povo da comunidade Está vindo um médico atender aqui no centro de saúde da Serraria Por conta da pandemia Os médicos não querem se distanciar da capital do estado para vir trabalhar aqui E eu vou também cometer a vocês que vou asfaltar daqui para irrigar Antônio Martins as bom dias Muito obrigado, Serraria, meu povo humilde E eu estou ao lado de vocês Dona do céu e suas três filhas, contem comigo Eu estou ao lado de vocês e ao lado do povo de Serraria Muito obrigado Até a próxima oportunidade Eu estou ao lado de vocês